A operação Endrôminas da Delegacia Estadual de Combate à Corrupção cumpriu 29 mandados de busca e apreensão na Agência Municipal do Meio Ambiente, a AMA, na Companhia de Urbanização de Goiânia, Comurg, na Secretaria de Infraestrutura e na Secretaria de Administração Municipal e outros três mandados em empresas que venceram licitações destes órgãos. Ao todo, 25 pessoas são investigadas por possíveis crimes de fraude em licitações e contratos, corrupção ativa e passiva e constituição de organização criminosa, que estariam sendo praticados desde 2022. Os empresários investigados teriam se unido para vencer licitações dos órgãos da Prefeitura de Goiânia, alinhando preços muito baixos. Esses valores não eram suficientes sequer para a realização dos serviços. Do outro lado, estavam os funcionários destes órgãos responsáveis pelas licitações e contratos, que eram modificados para favorecer essas empresas. O prejuízo chega a 50 milhões de reais. É o que está sendo apurado, né? O modo desoperante de participação nas licitações, que seria a oferta de lances em menor valor do que aqueles oferecidos pelos demais concorrentes, valores esses substancialmente menores, né? E, em tese, até inexecuíveis em alguns casos. No total, cinco licitações foram fraudadas e geraram dez contratos em favor dos investigados. Uma das empresas favorecidas fornecia emulsão asfáltica para o recapiamento da capital. Essa empresa não possuía sequer autorização da Agência Nacional do Petróleo, a ANP, para comercialização desse tipo de produto, e apresentou uma certidão falsa que pertence a uma outra empresa para vencer a licitação. Além disso, o valor do lance ofertado para vencer essa licitação estava muito abaixo do valor de custo do produto, que é vendido pela Petrobras, fornecedora exclusiva desse tipo de material. A investigação também mostrou que os materiais eram entregues em quantidades reduzidas ou nem chegavam a ser entregues e que as notas fiscais emitidas eram frias. Na casa do presidente da Comurgui, Alisson Borges, a polícia encontrou 431 mil reais em espécie. Com o presidente da AMA, Luan Alves, a polícia encontrou 10 armas e 50 mil reais em dinheiro. Não teve nenhum flagrante. Mas alguém foi conduzido? Não, também não. Nem o presidente da AMA? Não, não, não. Aquela questão das armas? Não, não, não foi não. Ele tinha registro de todas as armas. A operação contou com a participação de 160 policiais civis e 8 peritos criminais da Polícia Técnico-Científica de Goiás. Essa é a primeira fase, né? Por enquanto é a fase 1 também. Mas essa primeira fase deve terminar hoje, hein? Isso, hoje.